Já faz muito tempo que eu não me sinto assim Eu fui me apaixonando sem querer Eu tô falando sério, não dá risada não Pode ser engraçado, mas eu tô apaixonado Tô amando de verdade E sabe quem é, não tem segredo É só me olhar pra saber que é você Só preciso de uma chance e nada mais O que os outros pensam tanto faz Se soubesse o quanto que eu tô te quer É só me olhar pra saber Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto